A zero tá bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Fez o passe por entre os zagueiros. Gol e no gol, é! O Vieira-Riaston. Tava na banheira ou tava no chuveiro? O Vieira-Riaston tentou encontrar alguém lá na frente. O Vieira-Riaston. E, vamos deixar o cara ir até o gol. Faz a falta, faz a falta. Jogou pra outro, o nariz tá apontando e acabou arrumando a cozinha. Jorge Henrique. Sozinho! Lá, tá? E a imagem é muito clara. Nenê, Gigi, Andrézinho, Moutier Riascos. Se ele me ficasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. E olha lá o que aconteceu. Lá vai bomba. Bom, bom, bagunçaço. Bonito malandro. Finalização com classe. Veio as barbas do profeta, está todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol está saindo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o merda é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. A bola foi na bola. Obrigado.